VOLÚVEL Eu sou volúvel demais 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 Como o vento dá pro norte e é besta pro sul Tô comosele, tô comostélia De repente tô comrostu Como o vento dá pro norte e é besta pro sul Tô comosele, tô comostélia De repente tô com horsu Meus sentimentos É leve como um beija-flor É leve como um cólibre Colibri, quando se trata de amor Meu sentimento é leve como beija-flor É leve como colibri Colibri, quando se trata de amor Ainda que eu diga a verdade é coisa de momento Meu sentimento Não liga e não leve a sério Porque sou volúvel, sou volúvel feito o vento Eu sou volúvel demais 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 Como o vento dá pro norte E é pecha pro sul Tô gostelha e tô gostelha E é pecha ou bom tudo Como o vento dá pro norte E é pecha pro sul Tô gostelha e tô gostelha De repente todo o mundo Meus sentimentos É leve como beija-flor É leve como colibri, colibri Quando se trata de amor Meus sentimentos É leve como beija-flor É leve como colibri, colibri Quando se trata de amor Meus sentimentos É leve como beija-flor É leve como colibri, colibri Quando se trata de amor Meus sentimentos É leve como beija-flor É leve como colibri Foi você quem fez minha cabeça Foi você quem me ensinou a amar Meu querer é que nunca esqueça Que o tempo que passamos juntos foi de arrepiar Foi você quem fez minha cabeça Foi você quem me ensinou a amar Meu querer é que nunca esqueça E o tempo que passamos juntos foi de arrepiar Repentinamente percebi Tudo que transmite Tudo que transmite o seu olhar Tudo que transmite o seu olhar Quando te beijei Sei que senti Sabor de mel Sabor de mel Sabor de mel Foi você quem fez minha cabeça Foi você quem me ensinou a amar Meu querer é que nunca esqueça Que o tempo que passamos juntos foi de arrepiar Foi você que me fez minha cabeça Foi você que me ensinou a amar Meu querer é que nunca esqueça Que o tempo que passamos juntos foi de arrepiar Não suportando as roupas sobre nós Tiramos já molhadas de suor Se vestido era super gostoso Pelados cada vez era melhor Foi você quem fez minha cabeça Foi você que me ensinou a amar Meu querer é que nunca esqueça Que o tempo que passamos juntos foi de arrepiar Foi você que me ensinou a amar Foi você que me ensinou a amar Meu querer é que nunca esqueça Que o tempo que passamos juntos foi de arrepiar Repetim na mente percebi Tudo que transmite o seu olhar Quando te beijar Quando te beijar Quando te beijar Quando te beijar Sei que senti Foi você que me ensinou a amar Foi você que me ensinou a amar Mas a onda do momento é um vai e vem É um carrecai, é um cheim A onda do momento é um carrecai, é um cheim A onda do momento é um carrecai, é um cheim Eu quero dançar Eu quero dançar Num som da lambada Lambada, lambada, lambada do Pará Eu quero dançar Eu quero dançar Num som da lambada Lambada, lambada do Pará Quero ver descer o suor Quero ver nega rebolar Quero ver poeira no salão Na base do tcha-tcha-tcha Quero ver descer o suor Quero ver nega rebolar Quero ver poeira no salão Na base do tcha-tcha-tcha A onda do momento é um vai e vem É um carrecai, é um cheim Mas a onda do momento é um vai e vem É um carrecai, é um cheim A onda do momento é um vai e vem É um carrecai, é um cheim A onda do momento é um vai e vem É um carrecai, é um cheim Eu quero dançar Eu quero dançar Num som da lambada Lambada, lambada do Pará Eu quero dançar Eu quero dançar Num som da lambada Lambada, lambada do Pará Quero ver descer o suor, quero ver negar rebolar Quero ver poeira no salão, na base do tchá-tchá-tchá Quero ver descer o suor, quero ver negar rebolar Quero ver poeira no salão, na base do tchá-tchá-tchá Mas a onda do momento é o vai e vem, é o recai-recai, é o chei-ei Mas a onda do momento é o vai e vem, é o recai-recai, é o chei-ei A onda do momento é um vai e vem, é um recarregai, é um cheiei Vou pegar o trem, vou pegar o trem, pra ver se encontro, pra ver se encontro, meu bem Tenho caminhado por vários lugares, não a encontrei, por isso estou parado Numa estação, já faz mais de hora, pra desabafar meus sentimentos, eu vou cantar agora Vou pegar o trem, vou pegar o trem, pra ver se encontro, pra ver se encontro, meu bem Vou pegar o trem, vou pegar o trem, pra ver se encontro, pra ver se encontro, meu bem Tenho caminhado por vários lugares Não a encontrei, por isso estou parado Numa estação, já faz mais de horas Pra desabafar meus sentimentos, eu vou cantar agora Vou pegar o trem, vou pegar o trem Pra ver se encontro, pra ver se encontro, meu bem Vou pegar o trem, vou pegar o trem Pra ver se encontro, pra ver se encontro, meu bem Vou pegar o trem Pra ver se encontro, pra ver se encontro, meu bem Vou pegar o trem, vou pegar o trem Pra ver se encontro, pra ver se encontro, meu bem Vou pegar o trem, vou pegar o trem Pra ver se encontro, pra ver se encontro, meu bem Vou pegar o trem, vou pegar o trem Não leve a sério o meu sentimento Não leve a sério nada de mim Nada de mim Nada Ainda que eu diga verdades e peça carinho Ainda que entre os carinhos te chame de amor Ainda que eu diga que morro de amor por você Não leve a sério nada Sou seu alcaminho disfarçado Hum Ó cena do seu pesadelo Estou muito triste A toda hora Sou volúvel leve leve como ave no ar Sou volúvel leve leve como ave no ar Sou volúvel leve leve como ave no ar Não leve a sério nada de mim Não leve a sério nada de mim Nada Nada Sou Sou Seu mau caminho disfarçado Hum Ó cena do seu pesadelo Ó cena do seu pesadelo Ó cena do seu pesadelo Estou por um triste a toda hora Ó cena do seu pesadelo 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 Sou volúvel leve 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 como ave no ar Sou volúvel leve leve como ave Sou volúvel leve leve como ave Eu ontem acordei chorando Já passei até fome, mas ninguém quer saber Todo mundo tem seu passado Sofre mesmo calado e ninguém sabe o porquê Eu tenho que pagar meus pecados Ou mais cedo ou mais tarde, aqui mesmo no chão Só quero que Deus me ajude Pra que eu possa vencer e ajudar aos meus irmãos Esse não é o meu mundo Que eu tanto quis A felicidade existe Eu é que não sou feliz Da vida não se leva a nada Estude meu camarada, não adianta chorar Mas quando chegar minha hora É que não sou feliz Este não é o meu mundo Se eu tanto quis A felicidade existe Eu é que não sou feliz Este não é o meu mundo Eu é que não sou feliz E eu não tenho nada Pra te dar Pra te dar Eu é que não sou feliz A minha mãe amada Eu te prometi Fazer uma música Eu fiz mamãe Mas não sei se você vai gostar Eu te prometi Fazer uma música Fazer uma música Eu fiz mamãe Eu fiz mamãe Mas não sei se você vai gostar Chegou o seu dia Chegou o seu dia E eu não tenho nada Pra que dar Mamãe, perdoa-me É teu filho que estás ouvindo cantar Mesmo assim sou feliz Porque tenho mamãe ao meu lado Há muitos filhos por não terem viventes prezados Eu rezo todas as noites Pra muito mamãe viver É lindo o que eu sinto com você Eu rezo todas as noites Pra muito mamãe viver É lindo o que eu sinto com você Essa é uma homenagem a todas as mães do Brasil Viva as mães brasileiras Chegou seu dia E eu não tenho nada pra te dar Mamãe, perdoa-me É teu filho que estás ouvindo cantar Chegou seu dia E eu não tenho nada pra te dar Eu não tenho nada pra te dar Eu não tenho nada pra te dar Eu estou louco pra encostar a cabecinha Eu estou louco pra encostar a cabecinha Menina flor Me embriagou Quando chegou Quando chegou Quando chegou Quando chegou Quando chegou Quando chegou, quando chegou Eu tava na beira da bica e a menina bonita Me puxou pro mar pra me amar É que eu tava na beira da bica e a menina bonita Me puxou pro mar pra me amar Me puxou pro mar pra me amar Peta, peta, petinha, eu estou louco pra encostar a cabecinha Peta, peta, petinha, eu estou louco pra encostar a cabecinha Menina flor me embriagou Quando chegou, quando chegou Menina flor me embriagou Quando chegou, quando chegou Me disser como tu se arrisca Na menina bonita Me disser como tu se arrisca Na menina bonita Porque é fogo e pode te queimar Mas esse fogo que eu quero é apagar Me disser como tu se arrisca Na menina bonita, me espera como tu se arrisca Na menina bonita, porque é fogo e pode te queimar Mas esse fogo eu quero é apagar A menina bonita, me espera como tu se arrisca